Uma visão, assim, muito que já vem da nutrição comportamental, que eu queria falar um pouquinho pra vocês, assim, porque é um assunto longo também, mas o que é a nutrição comportamental? Ela é uma vertente muito nova da nutrição, que felizmente tá ganhando muita força, porque é preciso, vocês sabem o que eu sempre falo, é o quanto que eu acho que a gente precisa ter nutrição vegetariana, por exemplo, nas universidades de nutrição e nas faculdades da área da saúde, a nutrição comportamental também deve estar, em algumas faculdades, felizmente, já tem, inclusive, aqui na Universidade de Caxias do Sul já tem, na minha universidade já tinha, então isso é muito bom, porque o profissional já sai com essa visão, assim, da nutrição comportamental e do quanto que ela age de uma maneira diferente, como que ela age. Ela vai ter essa abordagem, é muito baseada em aspectos fisiológicos também, porque faz parte da nossa saúde, mas também em aspectos físicos, aspectos ambientais, né, então de que maneira aquele paciente se alimenta e por quê, o que que ele traz lá da bagagem dele da infância, assim, muitas vezes, pessoal, a nossa relação hoje com a alimentação, ela é um reflexo de muitas coisas que aconteceram na nossa infância, eu não sei se vocês têm essa visão também, se já aconteceu com vocês, mas isso costuma acontecer demais, então, por exemplo, a mentalidade da dieta, quando que começa a mentalidade da dieta? Muitas vezes é na infância, por isso aqui, se tem algum pai, alguma mãe, alguém assistindo, assim, tem que ter muito cuidado com alguns comentários que a gente faz pro nosso filho, por exemplo, muitas vezes a mãe ou alguém próximo fala, ah, eu preciso emagrecer, eu tô muito gorda e tal, a criança já vai crescendo, né, com aquilo, sabendo que engordar é algo ruim, que a mãe quer emagrecer, então, tudo isso vai fazendo parte dessa bagagem emocional da criança, né, até chegar na fase adulta e muitas vezes, por isso que a gente vê hoje que os transtornos alimentares crescem cada vez mais, mas o que eu queria trazer pra vocês, assim, que geralmente esse excesso de comida, esse excesso de doce, esse excesso de queijo ou do que for, ele tá escondendo uma grande falta, assim, que a pessoa tem, é uma falta de, pode ser de algo, de alguém, uma falta de se encontrar, uma falta de fazer o que gosta, uma falta de estar num lugar que gostaria de estar, né, e muitas vezes a comida, como ela tá em todos os momentos do nosso dia, ela é a mais fácil, assim, de você descontar essa falta que você tem, assim, mas a falta, ela pode se manifestar também, é esse excesso, desculpa, ele pode se manifestar também em outros aspectos da nossa vida, né, então a gente tem que ir seguindo, assim, procurando ferramentas pra gente encontrar o caminho do meio, que é o que eu sempre defendo aqui pra vocês, eu sei que é desafiador, é claro, por isso que a gente tem várias ferramentas, mas o excesso de qualquer atividade ou de qualquer comida vai estar escondendo sempre no fundo a falta de alguma coisa, que geralmente é essa falta de autoconhecimento, é essa falta de autocuidado, que é o que eu tanto falo aqui pra vocês, tá?